O importante é assim, Alê, começar o seu dia com aquilo que é impactante. Se você começa o dia com aquilo que é obrigatório, você tende a entrar num ritmo acelerado de novo. Você tem que começar por aquilo que é importante, que você não tá acostumado a fazer. Que é aí onde você começa a fazer coisas novas e que vão realmente cuidar o teu resultado. Olha só, Pathy, eu queria tirar uma dúvida com você. Vamos lá. Por quê? Porque lá naquele workshop que você deu, né, de como ser mais produtiva, você falou de uma das ferramentas que era pra gente limpar o nosso HD, né? E aí me corrija se eu falo alguma besteira, que eu não sou experta no assunto, né? Mas eu achei muito interessante, porque limpar o HD ajuda na nossa produtividade, porque a gente para de pensar em tudo que tá rolando na nossa cabeça ao mesmo tempo e começa a focar realmente no que é importante. E o que aconteceu? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, porque, você sabe, eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem um ano e acontece de vez em quando ele acordar à noite, né? Por razões óbvias, né? Com todo bebê é assim. E teve um dia essa semana que era meia-noite e meia, ele não chegou a acordar, ele resmungou, só que eu acordei. E o que aconteceu? Quando eu acordei, eu despertei de uma maneira assim inacreditável e eu não conseguia mais dormir. Aí ficou aquela loucura, né? Porque tinha mil coisas passando na minha cabeça, eu ansiosa, porque eu queria dormir logo, porque se eu não dormisse, eu não ia dormir o suficiente, eu tinha que acordar cedo, porque tem toda a rotina pra fazer, né? E eu ficando cada vez mais nervosa porque eu não conseguia dormir, só que tava aquele turbilhão de coisa na minha cabeça. E provavelmente era por isso que eu não conseguia dormir. E aí eu falei, nossa, momento ideal, preciso limpar o meu HD, né? Preciso tirar tudo isso que tá na minha cabeça, botar no papel, e pra finalmente dormir, né? Então eu falei, cara, vamos lá. Meu, levantei, meu marido olhou pra mim e falou, meu Deus, eu não sou louca, o que você tá fazendo? Uma e meia da manhã, porque eu fiquei uma hora tentando dormir. Levantei, peguei um papel, comecei. Papapá, papapá, cara, fiquei, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, escrevendo tudo que tava na minha cabeça. E aí foi ótimo, porque daí já me deu uma tranquilidade, né? Já, putz, já, 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 no momento que eu acabei, já deu aquela, sabe? A ansiedade já, a adrenalina já baixou, tipo, nossa, ufa, né? Minha cabeça agora, só que daí eu tive um novo problema, que é como que eu organizo todas essas ideias que eu botei no papel, né? Como que, qual a melhor forma, né? Então essa é a minha pergunta pra você, né? Então, legal, eu consegui usar a ferramenta e, meu, foi incrível, porque eu voltei pra cama e dormi e capotei. Foi ótimo. Dormi com a mão e tudo tempo eu dormia. Só que eu fiquei com esse segundo problema, que é como que eu organizo essas ideias, né? Porque elas ficaram lá, mas como elas ficaram desorganizadas, eu continuo com esse pensamento, né? Meu HD não tava totalmente limpo, porque ficou ainda esse negocinho de como que eu vou arrumar. Perfeito. Então, essa é a dúvida que eu queria tirar com você. Perfeito. Olha só, Leia, o que que acontece aí? Primeiro, o que que aconteceu com você explicando pra você entender? Quando você tem muita coisa processando na sua cabeça, o cérebro humano, assim, é uma... É um engano a gente achar que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O cérebro, ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele troca. Ele fica fazendo um shift de uma atividade pra outra. Então, você fica tentando dormir, mas você tem responsabilidade, você fica lembrando daquelas coisas que você tem que fazer. Isso atrapalha. No momento que você coloca no papel, o seu cérebro, ele se tranquiliza, porque ele pensa assim, bom, agora eu posso economizar energia, porque tudo aquilo que eu preciso lembrar amanhã, já tá ali no papel. E aí, por isso que você relaxa, que é um negócio de você esvaziar o HD, pra você diminuir o ritmo e diminuir a ansiedade. Isso, batata, isso sempre vai funcionar. Se puder ser feito isso uma meia hora antes de você dormir, é melhor ainda. E fazendo isso, o que acontece com o seu cérebro? Tem um outro efeito. De manhã, como ele tá limpinho, você dormiu bem, você colocou tudo no papel, você dá um incentivo pra ele fazer novas conexões neurais. Então, novas coisas que você vai ver no dia seguinte, você consegue conectar e gerar muito mais ideias. E aí, onde a gente trabalha um pouco a questão de você ter mais criatividade. Aí o benefício é ainda maior do que eu tinha imaginado. Vai, porque o que acontece? A criatividade não é você ter ideias do nada. Você começa a fazer novas conexões com coisas que você viu antes, com coisas novas que você tá vendo. Agora você fala, opa, tive uma grande ideia. E quando o seu cérebro tá limpo, no meio, entre o que você já viu que você colocou no papel e outra coisa, você consegue fazer novas conexões neurais com mais facilidade, menos ansiedade, você fica muito mais produtivo. Aí você falou que gerou um problema. O que eu recomendo que você faça? Não importa o momento que você tá anotando, você fez certinho. Anota tudo, coloca tudo, descarrega, deixa sua mente livre, porque você vai dormir melhor. No dia seguinte, você vai acordar com uma condição melhor pra você organizar essas informações. E como é que a gente organiza? Sem planejamento, fica difícil de você organizar. Porque com o planejamento, você sabe qual o próximo passo que você tem que dar no seu trabalho, ou alguma coisa que você tá se organizando pra fazer. Você consegue separar. Pô, isso aqui é pra agora. Essas outras ideias vão continuar no banco de ideias, porque eu vou usar lá na frente. Então, você vai aumentando muito o seu banco de ideias pra coisas que você vai usar lá na frente e consegue focar no que você precisa fazer agora. Então, você precisa de um planejamento macro pra você entender onde é que essas coisas vão encaixar e deixa elas lá, porque no momento certo você vai conseguir usar e aí você vai conseguir separar daquele monte de coisas que você anotou o que você tem que usar agora que vai ser importante pra você agora. Mas dentro dessas coisas do agora, né? Eu consegui identificar, vai ser agora que eu vou... É hoje que eu tenho que fazer, né? Vamos supor, é hoje mesmo, né? Agora é hoje mesmo. Eu consigo separar ela de alguma forma do tipo, o que é uma tarefa do dia a dia. Então, precisa ir no banco, né? Então, é uma coisa que precisa ser feita, é prioridade porque precisa ser feito hoje, preciso pagar alguma conta, preciso fazer alguma coisa. Mas ela não faz parte do meu plano, né? Não é o meu sonho ficar indo ao banco sempre. Então, tem esses dois tipos de atividade. Talvez tenha ou mais, não sei. Mas pensando aqui rapidamente, eu consigo identificar esses dois. E é bacana a gente separar as obrigações e os deveres que eu preciso fazer de alguma coisa que realmente vai me fazer chegar nos meus objetivos, né? Perfeito. E aí, a minha dúvida é em relação a isso, né? A questão de, eu preciso separar nesse momento isso ou é melhor não? E se eu separo, se é melhor eu começar com as obrigações ou se é melhor eu começar com as coisas que vão me levar no meu objetivo? Tá. Seguinte, são duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que, quando você coloca no papel tudo aquilo que você entende que é urgente, pode ter essa coisa que é urgente e não é tão importante, quando pagar uma conta no banco é uma coisa urgente. Precisa pagar, senão você vai ficar sem a luz, mas ao mesmo tempo não é algo que vai te mover para o seu objetivo. Então, você separa o que é obrigação do que é produção. Aquilo que é produção tem a ver com o teu objetivo. Aquilo que é uma atividade obrigatória não vai te levar para lugar nenhum, mas você tem que fazer, senão você vai cortar a sua água e o seu olho. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar. A segunda coisa que a gente faz é programar na sua semana blocos para você trabalhar. Eu deixo um bloco, que seria um período de duas horas, que para mim é suficiente para trabalhar em coisas obrigatórias. O resto da minha semana, eu divido em atividades produtivas. Marketing digital, enfim, dependendo do tipo de trabalho que você tem, você divide em blocos porque você rende mais quando você trabalha em blocos maiores. Então, por exemplo, eu tenho contas para pagar, eu pego coisas rotineiras para fazer de vida, que nem você falou, que são obrigações que não têm a ver com o meu objetivo. Eu sempre deixo reservado que se amanhã aparecer outra conta para eu pagar, eu já coloco no meu banco de ideias e sei que na quarta-feira que vem eu vou resolver. E eu limpo minha cabeça, não perco isso e eu não paro de girar, tá? E aí tem mais uma terceira coisa a ser feita, que é o seguinte, toda sexta-feira, eu recomendo que você faça uma sexta ou no domingo, você pare e reflita por dez minutos. Quais são, aí pensando a produção agora, tá? A gente já limpou, já reservou um tempo para você resolver coisas obrigatórias. Agora, aquilo que tem a ver com o seu objetivo de vida, profissional, enfim, qual é a reflexão que eu recomendo? Ou na sexta ou no domingo, nunca no começo da semana, porque você começa a semana com a cabeça limpa, cheia de criatividade. Então, limpa a cabeça, na sexta ou no domingo, por quinze minutos, separa um bloquinho e escreve quais são os quatro papéis importantes para você exercer nessa semana. Por exemplo, como empreendedora é focar em vendas, então você vai reservar um bloco da sua semana para ficar em vendas. Eu vou focar em parceria, você vai dividir só em quatro. Quatro papéis por semana. E o de mãe, que normalmente você se encaixa no período da noite ou da manhã, enfim. Quando você faz essa reflexão, também te ajuda a focar naquilo que você sabe que é importante naquela semana e usar melhor o seu banco de ideias. Então, são essas três dicas que eu te dou. Tá bom, legal. Aí, ótimo. E você deu uma dica valiosíssima, que é de limpar isso à noite, de fazer esse processo à noite ou no fim da semana para começar. Isso é excelente, porque, na verdade, eu fazia o que você falou, eu fazia na segunda-feira. Então, chegava na segunda-feira, mas eu já entendi todos os benefícios agora de fazer um dia antes, no domingo ou na sexta-feira. Porque daí chega na segunda, já com tudo organizado e já começa a pau na máquina. Exatamente. Por que eu faço? Eu costumo fazer isso no final do dia da sexta-feira, porque eu já sei o que eu preciso entregar na semana seguinte. Então, na sexta-feira, como eu já descarreguei tudo, minha cabeça está limpinha, eu já separo os blocos da minha agenda da semana que vem, já separei um pedacinho que é para resolver essas obrigações que não têm a ver com produção. Então, eu sei que ninguém vai... O que pode acontecer é não aparecer mais nada de obrigação e eu ganhar um período para fazer outras coisas produtivas. E aí, quando eu acordo na segunda-feira, isso já está pronto. Então, por mais que eu tenha mais novas ideias, eu já meio que me defini anteriormente qual... Então, o importante é assim, Alê, começar o seu dia com aquilo que é impactante. Porque se você começa o dia com aquilo que é obrigatório, você tende a entrar num ritmo acelerado de novo. Você tem que começar por aquilo que é importante que você não está acostumado a fazer. Que aí é onde você começa a fazer coisas novas e que vão realmente cuidar o seu resultado. Mas, Pati, aí eu não corro o risco de uma coisa que é obrigação a deixar de fazer? Se você reservar um bloquinho na sua agenda e guardar tudo para você, você vai fazer uma gavetinha num e-mail ou num caderno e reservar na sua agenda aquele dia para você fazer aquela atividade. Sei lá, uma quarta-feira de manhã. Eu gosto de colocar no meio da semana porque se aparece alguma coisa dá tempo de eu deslocar. Tá. Reserva e garante que naquele dia você vai fazer. A não ser que apareça uma coisa urgente. Alguém te ligou e está precisando muito da sua ajuda. Vai te ligar. senão você vai criar uma disciplina de toda semana naquele dia naquele horário resolver essas coisas obrigatórias. Então você já se acostuma e o seu cérebro não pira mais quando aparecer alguma coisa assim que você tem que fazer. Você não tem que fazer naquela hora. Você domina a tua agenda porque se você não fizer isso as obrigações vão dominar você. Tá bom. Tá bom, Pati. Brigadão, viu? De nada, Leia. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.